Meu nome é Luiz Gilberto Ramos, estamos aqui na Fazenda Ouro Sul, onde a gente vem cultivando as variedades da 4Seeds, tanto quanto o 450, 710, 715, 512 e alguns anos já a gente vem obtendo uns bons resultados com esses ríos, tolerante a estresse ríos, vem entregando bem, faz alguns anos já que a gente vem plantando esses materiais e estou muito satisfeito com a produtividade e com a qualidade dos materiais e recomendo para a região nossa aqui que são os materiais muito bons.